E aí galerinha inscrito no meu canal, tamo aí mais uma vez, mais um videozinho da fã aí Pra você que é inscrito no meu canal aí, dá uma curtida, vai me ajudar aí E quem não é inscrito, se puder se inscreva no meu canal aí Vamos levantar esse canal de novo aí, que o canal tá parado demais, viu? Tentar levantar o canal Hoje eu vou vir falar aqui do RPM Que o RPM muda demais de moto pra moto, de preparação pra preparação E eu tô fazendo a experiência aqui no RPM com a moto original Porque o RPM eu não vendi, eu só vendi as peças que estavam dentro do motor da moto Então o RPM eu não vendi E esse RPM, cara, eu vou falar com você, viu? É muito top, não tem fã 160 pra beirar não Vou tentar mostrar pra vocês aqui, ó, a regulagem Vê se a câmera vai focar Tô focando Não, não, não vai dar pra ver Mas é o, o, o meio, ele tem regulagem, tá vendo? Ó, cada, cada pecinha, deixa eu ver se eu foco aqui, ó Cada pecinha daqui, ó, é um regulagem Aí tá, ele tá no mínimo Tá nesse aqui, ó, no primeiro aqui Ó o corte de giro que ela tem Cada corte é um negócio, é um jeito Deixar o óleo subir um pouquinho Aí, ó, o RPM funcionando Aí, ele tá piscando aqui, ela tá funcionando Vamos aproximar aqui O foco tá bem Tá bem ilegível, não vai dar pra ver não Mas olha pra vocês verem como é que mudou Como é que é o corte Acostumado a ver a 150 cortar aquele corte bonito Ó do jeito que ela corta Tá vendo? Isso aqui tá o mínimo O mínimo do mínimo do mínimo Do mínimo não, né? Tá sem nada Como se tivesse o original Mas só de ter o RPM Vocês podem ver que ela não corta Tá vendo? Não corta como é o original E se eu aumentar ele aqui Eu vou pausar o vídeo Eu vou aumentar ele um pouquinho aqui Que eu vou ver se vai mudar Aí, retomando Eu pus o corte agora no meio Na metade aqui do corte Mas vamos ver como é que ela vai cortar É bem simples Aqui é uma chavinha que tem aqui É só pegar a chavinha de fenda E rodar lá Que já muda a altura do corte Aí, agora já tá com outro corte Vamos ver como é que ela vai tá Agora nem cortou Viu? Agora ela nem cortou Então, no mínimo ela não Tá vendo? Agora ela nem corta mais Isso Dá uma ajuda, galera Mais uma ajuda Que foi uns dois final de semana atrás Eu fui amacear o motor dela Em Belo Horizonte Foi eu e mais um cara Uma 160 Gente Quem fala que uma 150 Anda na frente Uma 160 Pois se tiver Pode trazer Viu? Porque na BR Eu andei Andei na frente De uma E o colega nosso Que tava com o nosso também Uma 160 2018 Teve beira Não O motor é amaciado O motor dele já tava amaciado Porque ele viajou Mais de 700 quilômetros Nela O meu tava amaciado E eu andei na frente dela Imagina depois que o meu amaciar Eu não sei se foi o RPM Mas que Pra 160 Nós não passa vergonha não A 160 Pode trazer Eu nem vou aumentar O último corte não Ok? Só daqui Deu pra vocês verem Aqui ele tá na metade E o corte Passou Nem cortou A moto nem cortou Cortou direto Ficou igual o CDI Sem corte E quando ela era mexida Quando ela tava com o kitzinho 230 O que que eu fazia? Eu deixava ele É Um pontinho A menos do Do último aqui Eu deixava ele no penúltimo aqui Ele aumentava Acho que o corte Pra 11 Mil E 500 11 mil E uns quebrados Ou Não cortava Não conseguia fazer ela cortar de quinta Mesmo com a coroinha de bis Que eu tava Eu não É Ela cortava Quando eu coloquei o RPM Ela não cortava mais Então Pra quem tem CB300 Essa nova Twister Que a Honda Limita muito O A velocidade Da moto Isso eu aconselho Pra todo mundo Eu comprei Direto do fabricante Esse aqui eu não comprei No mercado livre Mas A Yess A Yess Valeu Valeu Abraço Abraço A A Vamos lá.